Rapaziada, tô indo ali no Motofilm trocar a relação da moto e o Motofilm me falou que o cabelo e o Novaes tá aqui, mano. Ah, agora eu trombei o Novaes. Esse cara vai fazer teste, pai. O Novaes vai ficar em choque na hora que ele me vê, pai. Ó. Ah, não contava com minha astuça. Ah, 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 ah. Ai, papai. Ah, eu te achei. Que coisa boa, olha, bicho. Caramba. Aí, rapaziada, olha como que o Novaes tá. Tem uns dias que eu não vejo o cara, mano. Tá aparecendo o IT, não tá, pai? E aí, pai? Tem uns dias que eu não te vejo e você aparece assim? É, pai. E eu tava atrás dele, hein? Eu tava atrás dele e o bicho não aparece, ó. Acho que eu vou ter que ir embora. Trombei o cara na vigarice aqui, ó. Vai lá e bota o vídeo. Me acharam, me acharam. Tá, pega. Os caras... Rapaziada, os caras marcando um peguinho aqui, ó. E eu apareci por acaso nesse peguinho, rapaz. Fora que tá o cabelo aqui, né? O cabelo vocês já sabem. Eita, já pegou a máquina aberta. Ó o cabelo aí, ó. Dá um salvinho. A moto dele tá dando só 200, rapaziada. Só. De cara e nacho, os caras aí, ó. Tem até bolha. Vamos ver o que que vai dar. Vambora, rapaziada. O cabelo e o Novaes quer testar o Xerão, hein, mano? Os caras tá tudo fuçadão ali. Eu nem vim preparado pra isso, mano. Fui surpreendido. Vim trocar a relação passfina aqui no Motofilme. Trombei os caras, mano. Cabelo pino de 3, filho. E o Novaes com a Fazer daquele naipe. E mapeada. Ó. Bolha. Ah, meu marido. Rapaz. Tô com medo, rapaziada. Tamo esperando o Motofilme. Vai ter um teste com o Motofilme no meio também, beleza? Aí eu vou colocar o passo fino. Deixar os caras saírem na frente, rapaziada. Pra mim entender o máximo da moto dos caras, beleza? Essa vai ser a minha estratégia. Vou queimar a arrancada. Ó. Tá forte a moto do homem. Olha. O que o cabelo tá fazendo ali, mano. Deixar os caras saírem na frente, meu. É uma fase. Hoje é assim, é? É assim, é? Os caras nem tem a... Nem para, nem nada. Ele tá achando, não vai tomando com o cabelo. E hoje tá bem, hein, rapaziada? Hoje tá muito bem. Fama da Superman, certo? Essa estratégia aqui é deixar os caras dar tudo o que dá pra você ver como que tá, rapaziada. E aí, ó, tá acompanhando os caras em frente da velha. Nossa, tá muito lento, velho. É, mano. Muito lento, né, mano. Bora, vamos passar os caras na reta. Não mais largou. A moto dele estimou, hein. Bora. E aí, ó, ó. E aí O que é o Sabador? O que é esse da ecolog? O que é esse é o motor? Cadê os caras? Vixe, Maria Olha o Novácio Como é que os caras vão meter o Johnson ali? Fazer aquela E-T-R Vai para onde? Esse cara é maluco É, o XR representou O que aconteceu aí, pai? Você não viu os homens não? Eu vi Uma viatura, né? Passando para cima lá Só que aí eu fiquei olhando o retrovisor Teve um carro que saiu Eu não sei se foi os homens que fez o retorno dele Ou se foi um carro que saiu do acesso ali em meio Será que foi os homens que voltaram atrás de nós? Você acha que não, cara? Ele jogou em vocês? Jogou É? E em mim ele, tipo, acho que ele ainda estava querendo entender o que aconteceu Passei de boa É, mas ficar aqui é pior, tio É Ou ele foi para lá ou ele foi para lá? Vamos voltar 50, 50 Vamos voltar, tio Não, vamos voltar para lá, tio É, mas já acabou o teste, mano É, rapaziada Acho que os caras aqui, mano Acho que os caras recebeu o doce, hein? Do XR com carenagem, pai Rapaz Tá nada, pai Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar, pai Olha aqui na sonda Vamos embora Vixe, Mario É, corre, cacete Tem carenagem A sonda aqui está gorda, ó Oito mil e pouco está gorda Dá para dar uma afinada Quero colocar a pasta em pina Mano, a bota do X mais ruim de com carenagem, velho É louco Olha os caras aqui na lata Não, 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 não Não, 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 não Olha os caras Olha os caras Aos caras Aos caras Aos caras Aos caras Você é louco, rapaziada O Novaes tava na minha lista, pai O Novaes tava na minha lista já de uns dias Ele gravou um vídeo me dando o couro No dia que minha moto trincou o cabeçote Ele é ligeiro Já vim aqui fazer completo Vim pra dar o couro no Novaes Já dei couro no cabelo junto, hein Vambora, filho Ai, Calica O cara achou que o Xerão tava devagar, pai Porque tá com a carenagem Ela realmente corta mais vento sem a carenagem Mas não significa que ela não anda com a carenagem Essa relação aqui tá boa, mano Pra essa pista aí Eu acho que eu nem vou trocar, mano Puxa muito, mano Mas já volto É, rapaziada Ele tá na casa dele Eita, pega Era só um teste, hein, boy O que aconteceu, Novaes? Ah, então, né, mano A FZ, tudo que dá, não aguentou Eu acho que é uma bolha, mano Tá atrasando a moto Olha o cabelo aí, rapaziada Mano, minha moto soltou até os pedaços pelo cabelo Depois que a moto do cabelo encontrou o mosquito Já ficou com o dengue, ó Olha o primeiro sintoma da dengue, ó Já perdeu o estribo, mano Foi tanto cacete pra ele tentar acompanhar Fala aí, cabelo Eu tive que aliviar peso, né? Aí, pai Tomou couro da FZ, mano Eu acho que a sua FZ tomou couro da FZ Mas aí é o seguinte Essa disputa aí é pra quem chegou em segundo? Que porra que é essa aí? É verdade, né, mano? Os caras estão disputando em segundo lugar Esse cara aqui tem a pá de coisa Não, pera aí o bagulho com... É pintão Olha aqui, rapaziada Com carenagem e tudo, mano É a XR e tudo que dá Nossa senhora O que aconteceu, cabelo? Mano, eu não sei o que aconteceu Eu sei que a minha moto tá com os pedaços soltos aqui Foi tanta pressão que a gente já tá indo embora Olha aqui, ó O Novaes, rapaziada Ele fez um vídeo aí no YouTube No dia que ele bateu na minha moto A XR tinha trincado o cabeçote, mano É E aí, desde então, o bicho tava fugido Fugitivo Aí eu encontrei ele hoje, por acaso De bolha Escapizão daquele modelo, família Quem conhece sabe Olha o escape do homem, ó Cê é louco, filho Escape aí é caro, hein, moleque É, pai, mas você tá chorando por quê? E mesmo assim não aguentou, pai Eu te achei, hein Ó Cê é louco, pai Parado pistão, mano Minha moto é stander, pai Não, pai Não adianta É só comandinho remato Cê correu, correu Mas o destino nos uniu Aí, família Já era, né? Aí, né? Menos um, hein? Mais um que o XR deletou Quando eu fazer um kit de um bravo aí Aí a gente chama a XR Rapaziada, ó Falei pra vocês que eu ia amassar o Novaes No teste nós amassou E de quebrada De quebrada veio o cabelo também, ó E aí, cabelo? Salve, rapaziada Dei o coro no Novaes E de quebrada já aproveitei E passei o cabelo também Encontrando nós dois aqui hoje Só macho A gente abre piano, mano